Olha só aqui no conjunto, a Cássia Figueiredo, Raimundo Soassuna, vim aqui ouvir os moradores. Estão aqui, ó, em frente ao Clube de Mães, Marisa Letícia, o pessoal aqui reunidos, né? Porque tem muitas reivindicações pra fazer. E vamos aqui conversar com a coordenadora, Maricélia, do Pastoral da Criança. Me conta aí, Maricélia, qual é o problema de vocês? São vários problemas que o Acássia vem enfrentando, desde quando foi entregue. Muitos na área de saúde, na área ambiental, muitos problemas mesmo. E um dos maiores agora, atualmente, é a questão das cestas básicas, que o município se pronunciou dia 1º de abril, dizendo que ia ser entregue a mais de 6 mil famílias, e até o momento, a Cássia Figueiredo, bairro das cidades de Catingueira, eu posso garantir que nenhum desses bairros foram contemplados com essas cestas. Eu tô fazendo toda uma força tarefa, tentando conseguir essas cestas, e é uma dificuldade tremenda. E a gente sabe que isso é obrigação dos poderes, não é nossa. Faz mais ou menos um mês ou mais que eu corro atrás dessas cestas básicas, e ninguém até agora foi contemplado. Prometeram, né, de chegar aqui até agora, não chegou a essas cestas pra vocês? Tem algumas pessoas aqui que tem quase dois anos, dois, porque essa necessidade de cestas básicas não é de hoje, é de muito tempo. Em dezembro, inclusive, em dezembro, eu solicitei a secretária do Crais que fizesse a inscrição de algumas pessoas pra serem contempladas por essas cestas básicas, e ela disse que não iria fazer porque tinha mais de 200 pessoas. Porque é muito fácil você dizer assim, fique em casa, quando seu móvel tá cheio, quando sua geladeira tá cheia. Mas essas outras pessoas, que não estão sendo assistidas, e aí? Entendeu? Que são catadores de reciclagem, que são domésticos, que são pedreiros, entendeu? Mas a gente pede ao prefeito e aos órgãos públicos, governador, a tudo, que olhe para as comunidades mais pobres, não olhe só para as comunidades que tenham mais condições. Então, olhe por Acatingueira, Bairro da Cidade, Catolé de Zé Ferreira, e vamos à luta pra ver se a gente consegue essa cesta básica, que o prefeito, infelizmente, só foi pra televisão mentir, porque aqui no Acácio não chegou nada. Se chegou, foi pra zonas que mais tem, não precisa. E nos cantos que mais necessitam, infelizmente, não chegou nada. E mais uma prova, e que a gente aqui no Acácio Figueiredo, estamos entregando as baratas, é que ontem descobrimos que aqui existe um caso de coronavírus e foi simplesmente excluído da estatística. Foi toda uma força-tarefa que teve que ser feita pra que hoje a Secretaria de Saúde fosse na casa dessas pessoas, fazer os exames e colocar nas estatísticas. Inclusive, eu tenho até os exames, se vocês precisarem ver. Corre o risco de outras pessoas aqui no conjunto também estar correndo esse risco de contaminar. A minha preocupação toda é essa, porque a gente fica confortável quando acha que o nosso bairro não está contaminado ainda, né? E quando eu soube ontem, eu fiquei extremamente indignada, revoltada. Por quê? Porque essa pessoa procurou todos os órgãos responsáveis, como a UPA, e se negaram o direito dela, entendeu? De fazer o exame nas pessoas. Ela tinha feito, por quê? Porque a patroa dela, que ela é cuidadora de idosos, fez particular, ela levou e queria fazer nas outras pessoas da família que estavam doentes com sintomas, mas não foi feito. Disseram que a Secretaria voltaria, ia pra casa dela fazer, e até a data de ontem, não. Só foi hoje, porque a gente se manifestou, a gente fez toda uma força-tarefa, como eu já falei, pra que isso viesse a acontecer. Graças a Deus aconteceu. É muito fácil o prefeito ir pra o centro da cidade, pra Alcatolet, pros bairros nobres, e fazer toda aquela higienização, e aqui no Acácio Figueiredo nada se tem, entendeu? Muito fácil ir pra lá, muito bonitinho. Muito bonitinho aqueles lavatórios, que inclusive já cheguei em vários, nem água nem detergentei tem. Com dinheiro de quem? Com dinheiro do povo. Então a gente exige os nossos direitos. Já que os poderes públicos não estão fazendo nada, a gente, um grupo de amigos, o Buterflor e eu, o Marcelo Torquato, que eu vou deixar aqui na legenda o Instagram, pra quem quiser ajudar, a gente fez algumas doações. É muito maior o número de pessoas que estão precisando, entendeu? Já que os poderes públicos não estão fazendo, a gente como sociedade estamos fazendo a parte da gente. Mas a nossa parte também é cobrar. Então tá aí o apelo da comunidade aqui, do pessoal que mora aqui no Conjunto Acácio Figueiredo. Então a gente espera soluções, né? Pelo menos o poder público, a prefeitura, os órgãos responsáveis, entre em contato aqui com o pessoal e explique por que essas cestas não chegou até o momento aqui no Acácio Figueiredo, nas comunidades carentes. Acácio Figueiredo